Fala pessoal, eu sou o Wilson Teixeira e esse é mais um vídeo meu aqui na internet. Nesse vídeo eu vou tocar uma canção do Zeca Baleiro, na viola caipira, que é uma música que eu gosto muito, dos primeiros discos do Zeca, se chama Lenha. Antes que eu me esqueça, link aqui embaixo pra você fazer uma aula gratuita de viola comigo, conhecer o formato do curso Viola Sem Fronteiras. Beleza? Bora lá! Eu não sei dizer, o que quer dizer, o que vou dizer. Eu amo você, mas não sei o que, isso quer dizer. Eu não sei por que, eu tenho mãe dizer, que amo você. Se eu não sei dizer, o que quer dizer, o que vou dizer. Se eu digo pare, você não repare, o que possa parecer. Se eu digo siga, o que quer que eu diga, você não vai entender. Mas se eu digo venha, você traz a lenha, o meu fogo acender. Mas se eu digo venha, você traz a lenha, o meu fogo acender. Se eu digo pare, você traz a lenha, o meu fogo acender. Você não repare, você não repare, o que possa parecer. Você não repare, o que possa parecer. Se eu digo siga, o que quer que eu diga, você não vai entender. Mas se eu digo venha, você traz a lenha, o meu fogo acender. Mas se eu digo venha, você traz a lenha, o meu fogo acender. Mas se eu digo venha, você traz a lenha, o meu fogo acender. Mas se eu digo venha, você traz a lenha, o meu fogo acender. Mas se eu digo venha, você traz a lenha, o meu fogo acender. Esse foi o som do Zeca Baleiro na viola caipira, lenha. Lembrando mais uma vez, vou deixar o link aqui para o curso Viola Sem Fronteiras para você fazer uma aula gratuita de Viola Comigo. Tenho certeza que vai gostar muito da plataforma do curso. Beleza? Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.